A CIDADE NO BRASIL Uma trabalhadora que se sustenta limpando mesas, lavando iates, fazendo entregas. A nossa missão esse verão é só diversão. O tempo todo. Gente, acho que tem um barco afundado ali. Isso era do meu pai? Olha, o meu pai tá desaparecido. Nenhum de vocês sabe o que é um pai desaparecer? Você merece saber a verdade. Eu sei que parece loucura. Mas eu tenho certeza que ele se salvou com 400 milhões em mim. Vamos ficar podres de ricos, cara. Estão prontas para a missão? Vocês não acham que são os únicos atrás do Royal Merchan, não é? Por que você é um fugitivo, John B? É, mais ou menos. Isso é uma caça ao tesouro. A merda é sério. Se eles estão matando pelo ouro, devem estar por aí, JJ. Ai, meu Deus, você ficou maluco? Se você continuar insistindo nisso, vai acabar igual o seu pai. Sei que você gosta do John B. Mas, querida, ele tá perigoso agora. Não dá pra fingir que isso não é real. Você tem uma tarefa impossível. Sua diversão termina em encontrar. E aí que seus problemas começam. E aí E aí E aí E aí E aí